Para começar a música do Avice, Wake Me Up, é uma seqüencinha que fica rodando no tom de Sol. É o grau 3, 1, 5. Si menor, Sol, Ré. A fórmula é sempre igual, só muda no segundo compás que é em Ré. Que é... Tem para a fórmula rítmica é... Tá, 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 um, tá, tá, tá. Então é... Sol, no Tata divide. Baixo e o restante para cima. A paletada. Depois do Ré. Tá, 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 tá. Então fazendo o completo. Lá está em média de 140 para cima a velocidade original. Lá está em média de 140 para cima a velocidade original. Então é 3, 1 e 5, o Tão de Sol. A música do Avice, Wake Me Up.